Evangelho segundo Mateus capítulo 8 Os endemoniados gadarenos E tendo chegado a outra margem, a província dos gadarenos, saíram-lhe ao encontro dois endemoniados vindos dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo, Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando distante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo, Se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse, Ide. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro, e morreram nas águas. Os porqueiros fugiram, e chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse do seu território. E eis que toda aquela manada de porcos. Eis que toda aquela manada de porcos.